Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Hoje é a nossa aula de matemática. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho do sistema monetário. Vocês se lembram o que é sistema monetário? Lembra que nós vimos lá no primeiro trimestre? As notas, as moedas que a gente usa, que circula pelo nosso país. Mas vocês se lembram também que cada país tem a sua cédula e a sua moeda diferente, não é? Nós, aqui no Brasil, nós utilizamos o quê? O real. E vocês se lembram quais eram as cédulas que nós aprendemos, que nós utilizamos no nosso país aqui? A cédula de R$2,00, a cédula de R$5,00, a cédula de R$10,00, a cédula de R$20,00, A cédula de R$50,00 e a cédula de R$100,00, certo? Tá, mas nós só temos as cédulas, né? As notas? Não, nós temos o quê? As moedas também, tá? Como vocês se lembram que a Tia K falou pra vocês, a moeda de um centavo, ela já não tá mais em circulação, né? Porque, como as pessoas não utilizavam, ela saiu de circulação. Então, nós tínhamos antes a moeda de um centavo, que saiu de circulação, então ficou a moeda de cinco centavos, a moeda de dez centavos, a moeda de vinte e cinco centavos, a moeda de cinquenta centavos e a moeda de um real. Mas, lembrando um pouco das moedas, para eu ter um real, eu preciso ter cem centavos, então a cada cem centavos eu tenho um real, certo? Ah, Tia K, mas eu tenho uma moeda de cinquenta centavos e uma moeda de vinte e cinco centavos, tá? Então, somando cinquenta centavos mais vinte e cinco centavos, eu tenho zero vírgula setenta e cinco centavos, ou seja, eu não tenho um real completo, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que para ter um real, tá? Eu preciso ter cem centavos, ok? Então, quando vocês forem fazer a atividade que a Tia K vai passar para vocês na agenda, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso, na soma dos centavos, por quê? A cada cem centavos, eu tenho um real, tá? A Tia K vai pôr um exemplo aqui na lousa para vocês, então vocês prestem atenção para não ter dificuldade em casa, combinado? Então, vamos lá? Então, vamos lá? Fui na papelaria, precisava comprar algumas coisas. Comprei um caderno, que o caderno custou doze reais e cinquenta centavos. Lembrando que quando é o valor em sistema monetário, nós utilizamos a vírgula para separar o real, né? O inteiro, doze centavos, ok? Então, a gente não pode se esquecer dessa vírgula e também do símbolo do real, que é o R e o cifrão, tá? Comprei o caderno que custou doze reais e cinquenta centavos. Mas, comprei também um kit que vinha lápis e caneta, que custou sete reais e vinte e cinco centavos. Então, sete reais e vinte e cinco centavos. Agora, eu vou fazer a soma para saber quanto eu gastei na loja. Vamos lá comigo? Zero mais cinco, cinco. Cinco mais dois, sete. Vírgula, porque eu fiz a soma dos centavos. Agora, eu vou fazer a soma do valor inteiro, certo? Então, dois mais sete, nove. Nove reais. E o dez, dez aqui então, dezenove reais e setenta e cinco centavos. Então, continuando, certo? A minha conta na papelaria deu dezenove reais e setenta e cinco centavos. Eu paguei ela com uma cédula de cinquenta reais. Quanto ela tem que me voltar de troco? Vamos fazer a continha aqui com a tia K? Então, vamos lá. R, né? Cifrão. Paguei com uma cédula de cinquenta reais. Sinal de menos. Para eu descobrir quanto ela vai me devolver de troco, eu preciso fazer o quê? A subtração do que eu dei para ela e o que ela vai descontar do que eu comprei, certo? A minha compra deu dezenove reais e setenta e cinco centavos. Então, vamos lá. Dezenove reais e setenta e cinco centavos. Então, vamos lá. Como dá para perceber? Aqui tem o zero, não tira nove. O zero, não tira o sete. E o zero, não tira o cinco. Então, nós precisamos emprestar. Vocês se lembram que nós tiramos dezenas e vamos emprestando até ficar completo para a gente poder fazer a soltação? Então, a gente vai começar emprestando aqui no número cinco, certo? Então, se eu tirar uma dezena aqui no cinco, eu vou ficar com quarenta. Então, eu vou representar aqui com o número quatro. E passei aqui para cá a dezena, certo? Está aqui o número dez. E empresto novamente para o vizinho. Então, aqui ficou nove. E aqui vai para dez. E empresto novamente daqui para o próximo vizinho. Então, nove novamente. E aqui, dez. Agora sim, eu posso fazer a subtração. Vamos lá? Dez menos cinco. Igual a cinco. Nove menos sete. Do sete até o nove, sete. Oito, nove. Dois. Vírgula. A gente já fez a subtração aqui da parte do centavo. Agora vamos para a parte aqui do real. Para a gente ver. Nove menos nove. Zero. E quatro menos um, três. Então, o meu troco na papelaria é de trinta reais e vinte e cinco centavos. Tá? Agora lá na agenda, a Tia K vai mandar para vocês umas situações e problemas. Para vocês poderem resolver, tá? Adição, subtração, usando o sistema monetário. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Seja no grupo do WhatsApp ou pela agenda. Combinado? Então, vamos lá fazer a atividade. Um beijo. Morrendo de saudade. Até a nossa próxima aula. E aí